Bicentenário apresentam Na introdução, uma animação do mapa do Brasil surge na tela envolto de diferentes fitas coloridas. Desenho dos olhos e boca de uma garotinha surgem na tela. Seu rosto se revela por inteiro. Ela olha para cima, onde aparece o logo do portal do Bicentenário. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a professora Carmen Gil, sou uma mulher branca, cabelos nos ombros, estou usando óculos, estou ao fundo, tem uma parede branca, e estou aqui para apresentar essa entrevista para o portal do Bicentenário da Independência, lançado recentemente, no dia 7 de setembro de 2021, para dar início a uma série de ações que visam problematizar o Bicentenário da Independência do Brasil e dialogar principalmente com professores e professoras da educação básica. O portal representa um esforço em elaborar um projeto plural, democrático, que visa produzir, editar, fazer curadoria, organizar, disponibilizar materiais, conteúdos, sobre os 200 anos de Brasil, sobre os 200 anos da Independência do Brasil e os seus desdobramentos, analisados sobre distintos campos de conhecimento, da arte, da cultura e dos mundos do trabalho. Nesse sentido, nós apresentamos hoje a animação, uma entrevista com o diretor da animação, Maria Quitéria, Honra e Glória, é um rico material que pode se transformar num material didático, e que permite ampliar a abordagem da independência do Brasil, que normalmente é focada no Sudeste, diminuindo ou apagando a participação tão importante de outras regiões. O nosso convidado é Antônio, natural da Bahia, produtor de quadrinhos, cinema de animação, e é o criador da animação, Maria Quitéria, Honra e Glória, que é o motivo da nossa conversa hoje aqui. A animação foi lançada em 2020, mas antes o Antônio já tinha feito o roteiro de um quadrinho chamado Maria Quitéria, A Injustiçada, que a gente vai comentar depois. Meu nome é Pedro Castelan, sou professor do ensino básico, professor de história do ensino básico, e estou aqui para compor e falar um pouco com os nossos convidados. Eu sou um homem branco, de barba, cabelos longos, mas agora está preso em coque. Ao fundo a gente tem um armário escuro, e eu estou com a camisa listrada cinza. Convido aqui para a gente poder bater um papo com o Antônio Jesus da Silva e o Michel Neri. Por favor, se apresentem para a gente poder começar esse bate-papo. Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Antônio Silva, eu sou homem fardo, cabelo bem curto, camisa branca, ao fundo tem alguns armários e uma parede branca. Eu sou o diretor do Maria Quitéria Corre e Glória, filme que lançamos em 2020, com a intenção de divulgar que a gente tem que fazer a vida e a história de Maria Quitéria, uma heroína baiana, que participou tão intensamente da independência do Brasil, mas que por muito foi praticamente esquecida, como uma matéria que a gente, uma revista que a gente fez há alguns anos atrás, até injustiçado, mas que tem seu lugar na história, de uma forma tão marcante, que hoje em dia, muito mais com a busca de igualdade, uma figura que há tantos anos atrás, que a gente fez praticamente lutou por isso, não teve essa noção, nem se restringiu em nenhum tipo de ação. Então, sou o diretor desse filme, e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, e também de outras obras de audiovisual, já que trabalhamos com animação 2D. E é isso. Legal, Antônio. Obrigado. Michel? Olá, pessoal, eu sou o Michel Nery, sou design, sou animador no país do Estúdio Médio, sou pardo, rapaz de óculos, cabelo curto, usando uma camisa branca, sob a poxa preta, com quadrinhos, alguma coisa assim da tia. No meu furo tem uma janela, com branco, com arara, com algumas camisas ao fundo. Então, é isso, como o Antônio já falou antes, nós estamos... Nosso passo inicial foi dar essa vida à Maria Quitéria, passamos por alguns eventos, algumas coisas, e queremos agora passar um pouco do que foi o projeto, do que foi essa obra para a gente, nesse ponto de vista. Vamos começar um pouco sobre isso. Legal, beleza, Michel. Bem, então, para a gente poder começar esse nosso bate-papo, eu quero falar para vocês que quem está nos assistindo são professores, professoras e estudantes da educação básica, principalmente, que estão se aventurando, que estão usando o portal como espaço de discussão dos 200 anos da independência do Brasil, e esse tema que a gente vai discutir ele é fundamental. Antes de mais nada, eu queria que vocês falassem um pouco, conta um pouco para a gente da trajetória pessoal de vocês, do seu trabalho, e do seu trabalho com o cinema de animação. E para aquele público que ainda está por fora do assunto, o que é cinema de animação, quais seus processos, do que consiste o trabalho de um animador? Pode ser, Antônio, Michel, fiquem à vontade. Eu posso começar de um início, eu sempre gostei de arte, sempre gostei de estar fazendo ilustrações, de começar a fazer alguns desenhos, desde o colégio eu sempre gostei mesmo, eu aproveitava bastante as aulas de arte quando eu tinha, foi um tempo que foi acabando, e isso me despertou muito o interesse em tentar achar uma forma de ganhar dinheiro com isso. Foi quando, ainda no colégio, eu conheci o Antônio, ele já tinha um estúdio de animação, tinha alguns amigos meus também que participavam desse grupo, e eu lembro que o Antônio já produzia revistas em quadrinhos, estava caminhando ainda para a animação quando eu cheguei no estúdio. Ele me apresentou as ferramentas, me apresentou como funcionava um estúdio, tanto ele como eu, mas eu ainda estava evoluindo muito mais sobre essa área, e despertando essa curiosidade, eu comecei a aprender, comecei a evoluir nessa área, foi quando teve um período que o nosso estúdio, ele se desfez por falta um pouco assim de maturidade, de material, de recurso nosso mesmo, e aí com o tempo eu voltei com ele a produzir novamente, foi quando eu realmente, há uns seis anos atrás, foquei mesmo na área de animação, e expandi um pouco mais a área, aqui ainda assim, regional, ainda é um pouco fraco nessa área. Então comecei a buscar fora, comecei a estudar fora, estudar insights, fazer cursos online, me aprofundei, até que eu decidi mesmo que essa área de design, essa área de animação, de ilustração, é a área que eu quero seguir. E aí quando eu e Antônio começamos a produzir animação, começar a fazer algumas curtas e foi de onde saiu Mariclete. Sobre o processo, sobre como funciona, eu vou deixar para o Antônio passar um pouquinho sobre isso. o meu começo com esse trabalho com arte, na verdade, acho que geralmente começa como criança, riscando e buscando expressar o que está na nossa mente, no nosso imaginário, no papel. E assim, eu fui muito além do papel, como professores e alunos que estão assistindo, na minha sala de aula era bem complicado, era não se dispersar no imaginário e focar na aula. Então, assim, a gente lutava, eu lutava muito para tentar focar em assuntos que, assim, várias vezes não tinha, não me prendia, não me interessava tanto. mas, com o tempo, eu fui me interessando em querer escrever. E aí eu comecei a escrever algumas histórias e me deparei com a dificuldade de que aquelas matérias, aquelas aulas que eu não prestava atenção, eu senti falta no momento de descrever e de buscar criar cenários com mais veracidade. Então, a animação e, por um momento, a arte, que, por um momento, me afastou um pouco das aulas, me fez voltar depois para preencher as lacunas que eu tinha deixado para trás. Então, assim, mesmo disperso, eu foquei e aprendi muito que eu digo sempre que a própria criatividade é uma mistura de tudo o que você viu, tudo o que você ouviu junto na mente e você consegue expressar de outras formas, fazer uma mistura disso tudo. Então, assim, era importantíssimo que eu tivesse toda essa informação. e aí, assim como eu vim de uma família bem humilde, meus pais não entendiam muito aquilo, não conseguiram me orientar tão bem, nem mesmo, confesso, que nem alguns professores. Tive um ou duas professores que conseguiriam entender e saber que é um talento e deveria ser incentivado. E aí, eu juntei mais alguns amigos e a gente começou, eu criava as histórias, não sabia desenhar e juntei com alguns amigos que sabiam desenhar. E a gente começou a fazer algumas revistas em quadrinhos. E na exposição de uma dessas revistas em quadrinhos em uma feira, eu conheci o presidente da Academia de Letras aqui da cidade de Ferreira de Santana, Eduardo Truchevsky. E ele me apresentou uma proposta sobre a revista de Maria Quitéria, fazer a revista com a heroína, já que ele tinha um conto dela. E eu não conhecia, não conhecia a história de Maria Quitéria, eu sabia muito por cima quem era, assim, era uma mulher que tinha se vestido de soldado, ponto. Eu não conhecia a fundo da história. E aí, quando ele me passou o conto para poder fazer um argumento e o roteiro para o quadrinho, foi o que eu conheci e, sinceramente, fiquei apaixonado pela história, pois, quando se fala de Maria Quitéria, muitos falam não, é a Joana Dark ou a Mulan, não, é Maria Quitéria. Mas a gente tende a conhecer, às vezes, muito mais a história que nos é vendida, que nos é quase que imposta pelo cinema americano e desconhecendo belas histórias e maravilhosas histórias do nosso povo, do nosso Brasil. E aí, eu conheci, a gente fez uma revista que eu considero um sucesso. Acho que ela está na quinta edição, já tem pelo menos mais de 10 mil exemplares vendidos. E isso ganhou uma escala que eu não esperava. No momento que me foi proposto, sinceramente, eu não esperava essa escala, já que muitas pessoas como eu conheceram a história dessa mulher através da revista em quadrinhos. E aí, quando chegou em 2018, eu cheguei a Michelle e a gente fez essa proposta sobre contar essa história através de vídeo, já que agora praticamente todas as pessoas tinham a tela na mão e assim, a divulgação seria muito mais maior, muito mais fácil. Então, a gente focou em fazer uma obra audiovisual em animação, já que a gente teria muito mais liberdade de expressar a história dela com a animação, já que a animação não tem nenhum tipo de restrição de tempo ou espaço ou material. A gente pode desenhar uma arma de 1800 a qualquer momento, basta ter uma referência, a gente pode desenhar animais ou cenário, tudo isso a gente pode estar expressando na animação. E foi uma escolha acertada. A gente lançou em 2020 o filme e ganharam alguns prêmios no Brasil, prêmios também internacionais. E a gente está quase com a missão cumprida, já que a gente está tentando agora a segunda parte do filme, já que a primeira parte conta um pouquinho sobre a trajetória dela da infância e a segunda seria agora realmente a trajetória dela na Guerra da Independência. Tanto os feitos na Guerra da Independência do Brasil como o foco na Independência da Bahia. E é isso. Antônio, eu fiquei pensando que vocês poderiam nos falar muito sobre a dificuldade que é fazer cinema de animação no Brasil. não é fácil. E aí, como foi, para os detalhar um pouco mais, como foi trazer a história da Maria Quitéria para a animação? E também, qual foi a escolha mais importante de vocês para trazer essa história para a animação? do Brasil, né? É, assim, quanto quanto à questão da dificuldade, às vezes, eu não falo, às vezes, mas não costumo me alongar muito a respeito disso, porque, como eu disse, eu vim de família humilde, então, assim, para mim, tudo é difícil. Meus pais não tiveram nenhum tipo de facilidade, então, assim, eu acho que o Brasil em si, a estrutura não ajuda muitas coisas, né? Mas, a gente teve até um tipo de algumas ajudas do município em ceder uma parte do imposto para o edital que eles fazem todo ano, mas a gente precisa correr atrás das empresas e conscientizar para que elas, mesmo não tendo nenhum tipo de custo, é difícil quando se fala em projeto cultural, as empresas tendem a dar um passo para trás quando se fala de cultura no Brasil, algumas empresas de cultura, e aí, até que a gente explicasse que não teria nenhum tipo de ônus, deu algum trabalho. Quanto à questão de escolha de animação, como eu falei, a gente já vinha de uma mídia essencialmente para crianças e adolescentes, que é o quadrinho, não que tenha ficado restrito a isso, a gente tem um grande público de adultos, mas a gente decidiu já, e um dos maiores gargalos de a gente realizar a nossa missão, que era divulgar a história de Maria Quitéria, era chegar a essas pessoas, a gente tinha uma dificuldade em que essa revista chegasse em todos os lugares que a gente queria, a gente queria que ela se tornasse realmente conhecida nacionalmente, e foi uma coisa praticamente que óbvia a gente colocar grátis na internet, tanto no YouTube, Facebook, Instagram, para que todo mundo chegasse a essa heroína. E, assim, a gente fica feliz com a iniciativa de vocês, do portal, e que um dos maiores difusores disso, claro, são os professores, os professores que me incentivaram tanto à leitura, são eles que fazem com que as crianças se interessam, e somos nós que temos que tornar essas histórias cativantes o suficiente para que elas busquem mais. A gente começou essa história, mas a gente sempre fica esperando que quem assiste, quem assiste o nosso filme, vá em busca de mais, tem aquele gostinho de quero mais, e vá em busca, e a gente tem alcançado isso, eu tenho recebido alguns e-mails, alguns comentários a respeito disso, não conhecia, a gente tem uma Mulan, como de novo, a gente tem uma Mulan brasileira, a gente tem uma Joana Dark brasileira, e eu não conhecia, e assim como ela, tem outras, e aí, assim, esse é só o início para uma grande jornada de conhecimento mesmo. que legal, Antônio, e que bom que você tocou nessa parte da sala de aula, que bom que você tocou nessa parte dos estudantes e professores, porque é onde o portal está querendo atingir, está querendo dialogar, e como professor de história, eu acho que eu não poderia vir com algumas questões relacionadas à própria pesquisa, como foi que vocês fizeram essa pesquisa sobre a Maria Quitéria, a gente sabe que é uma documentação histórica, tem uma literatura histórica também pequena, pouco se produz sobre a biografia dela, a gente sabe que ela teve, apareceu nos relatos de viagem da Maria Grano, uma viajante do século XIX, que conviveu na corte do Rio de Janeiro, mas, assim, como é que foi esse processo, e aí eu pergunto para você, para o Michel também, se quiser comentar um pouco, como é que foi esse processo de pesquisa sobre a vida da Maria Quitéria, sobre a história da Maria Quitéria, quais foram os desafios e as dificuldades de retratar essa personagem histórica, pouco conhecida, e conseguir adequá-la nesse contexto de narrativa de filme, nesse contexto com algumas partes ficcionais? É isso. O conteúdo é bem escasso, na verdade, é bem escasso, esse relato que você fala sobre a descrição um pouco dela é muito pequeno, não dá para a gente conseguir criar uma personagem. Uma das coisas que a gente se focou na história foi o motivo dela ter ido à guerra, porque hoje, onde ela nasceu, ainda é interior do interior da Bahia. Então, que percepção uma mulher que nasceu há 200 anos atrás tinha da concepção do que era a guerra, já que a gente nunca foi um país para chegar à guerra nesses lugares tão belicoso. Então, a gente teve esse norte. Quando a questão da pesquisa, como eu falei, é muito escasso, até a questão mesmo do próprio nascimento dela, por muito tempo ficou sem saber quando teria sido, já que a gente tinha alguns documentos do batismo. E era a partir disso que a gente chegou à idade. Mas um amigo meu, que é historiador, achou até os documentos no nosso Instagram, no Faio Historia de Média, está lá, a certidão de nascimento, a gente chegou a achar. Então, muito da vida dela antes dos relatos históricos, relatos da própria guerra, é muito escasso. Como ela decidiu, como foi, por que foi, tudo isso a gente tentou, sentou por muito tempo tentando imaginar como seria, sabe? Como seria. Então, a gente focou muito na ideia da família, porque era o que tinha próximo. O que a gente, as comunidades, algumas pessoas nasciam e morriam e não iam muito mais longe do que sua vila próxima. Então, não tinha essas concepções. E a gente tentou tornar essa história, como eu falei, um gatilho para que o espectador vá buscar porque tem alguns relatos desencontrados, tem muitos relatos preconceituosos aqui na cidade onde ela mora, desvirtuando tudo que a gente conhece. Então, é muito complicado essa pesquisa em si. Como falei, algumas coisas que a gente sabe foi do testamento do pai que deixou, outras coisas, algumas coisas foram relatos membros da guerra, mas da infância dela, da construção de uma mulher que a gente achou tão importante. Como foi a construção de uma mulher que decidiu abandonar praticamente toda a que ela tinha como ambiente seguro e se aventurar para um ideal que até hoje, até para a gente, às vezes tem tanta informação, mas é tão abstrato, a pátria, o que é a pátria, o que é o Brasil e tudo mais, e ela ir com tanta paixão e ela chegar e se aventurar nessa jornada. então assim, a gente não tem, sinceramente, não teve a pretensão de dizer como foi, a gente teve a intenção de que quem assistisse se interessasse e fosse buscar nos autores que têm como foi, como eles descreveram e como eles narraram essa figura tão diferente. Ah, legal, Antônio. Que bom, é bom a gente pensar nessa na construção das narrativas, nessas animações, quando a gente seleciona personagens históricos, que a história também é feita de ficção, também é feita de imaginação, a construção histórica faz parte desse diálogo e conexão, a ideia não é inventar, mas é construir esses caminhos possíveis, como você bem colocou, de uma mulher no interior da Bahia, pensar e repensar o que seria, por exemplo, a pátria, o que a gente pegou um personagem e a gente não pode inventar tudo, porém, como o Antônio falou, a animação nos dá possibilidade de criar algo novo, de trazer, de renovar, de mostrar uma cara nova, isso foi um pouco da nossa dificuldade, porque a gente foi atrás de informação, lemos um livro, lemos outro, pegamos um pouco uma história, dava um pouco uma visão, sabe? A gente não poderia ficar preso a essa visão, nós deveríamos trazer sim a história, tentar sintetizar aquilo que a gente viu e tentar dar uma cara nova, fazer com que as pessoas olhassem aquilo ali, se sentisse confortável com aquela imagem, sabe? A gente não está criando algo novo, a gente está trazendo de uma forma diferente aquilo que já existe, sabe? E a nossa dificuldade, a princípio, foi essa, foi tipo, como vamos mostrar a Maria Fideia, né? Como o Antônio falou, qual vai ser o ponto principal da história dela? Porque o que motivou a mulher naquela época a sair, querer lutar na guerra, sabe? Por que as outras todas também não foram no mesmo período aquilo? O que foi que motivou ela? Por que ela? Por que ela se tornou esse símbolo, sabe? Então, para a produção, essa foi uma grande dificuldade, fora, que assim, acho que o Antônio falou isso no começo, Antônio, eu também, nós somos autodidatas, sabe? Então, assim, não tivemos um curso para formar uma pessoa que faz animação, formar uma pessoa que é roteirista, nós fomos buscando informação, pegamos um curso aqui, outro ali, e a nossa maior dificuldade foi fazer aquilo que a gente ainda não estava preparado para fazer 100%, sabe? Mas a gente precisa fazer, a gente precisa fazer como Antônio disse, tem dificuldade, tem dificuldade, mas tem que mostrar o que a gente pode fazer em cima dessa dificuldade, sabe? e isso foi a dificuldade, a criação, início do tempo, sabe? A gente precisa saber fazer isso a todo. Sobre a ilustração, pode falar um pouco sobre isso, como a gente pensou em modelar, acabou ganhando um patrocínio de uma empresa de Singapura, que é o software que a gente usa, e através desse software tem um traço, tem uma forma de produzir animação de um jeito mais simples, com pouco recurso, com pouco material, com pouco arquivo. Aí, Antônio, pode falar um pouco como foi essa ideia, como surgiu essa ideia de criação desse jeito. Exato, porque, assim, a gente precisou trabalhar dentro da escassez, a verdade é essa, porque, assim, a gente não tinha recurso, mas tinha o material essencial para qualquer coisa, que é a vontade de fazer. Então, assim, como foi feito por duas pessoas, a gente trabalhou em cima de algumas restrições para poder que o traço não ficasse, como é que eu posso dizer, tão pobre, né, que seria o mais cego, assim, seria a atitude, como é que eu posso dizer, até sensata, seria a atitude até sensata de fazer um, não tão pobre, mas, assim, com menos traços, com menos movimentos. mas a gente quis dar o máximo naquele momento, então, a gente criou um método que desse para tanto eu quanto o Michel produzir uma quantidade de segundos por dia. Quem não conhece de animação tem que, assim, imaginar que cada segundo que esse quadro se movimenta tem mais ou menos entre 12 e 24 desenhos, né, cada segundo. E aí, assim, o filme tem 13 minutos e 45 segundos, então, você imagina quantos desenhos tem em todo o filme. Então, a gente teve que criar, dentro da dificuldade, um jeito de, de novo, ter um traço que fosse agradável aos olhos, né, e movimentos que fossem verossígios, né, quem também, quem não entende muito de animação sabe que tudo que está na tela é criado por nós, então, assim, a gente cria do cenário ao gestual, ao tudo, assim, a gente precisa entender desde o movimento de uma roupa, né, se uma roupa é mais pesada, se ela é mais leve, se o cabelo, o jeito que o cabelo se movimenta, as expressões faciais, dos movimentos, precisa, a gente precisa entender de uma biomecânica para poder transmitir essa veracidade no filme. Então, o traço foi escolhido nesse limiar entre o que a gente podia fazer e o que a gente deveria fazer, né, foi um duelo em toda a produção, é isso. Ah, que legal, que legal. é interessante a gente pensar, né, que, como você bem explicou, que a animação pressupõe essa produção de tudo que está na tela, né, então, você falou de biomecânica, você falou de um cenário, então, a gente pode falar de bioma, a gente pode falar da caatinga, a gente pode falar da personagem histórica, então, a gente traz história, a gente traz educação física nos movimentos, a gente traz física na roupa, no cabelo, no posicionamento, isso é muito legal. o som, para ambientar o som, então, a gente precisou, uma coisa engraçada que o pássaro que passa no início, eu fui catar para ver qual era aquele pássaro que fazia aquele som para poder buscar o som idêntico, assim, a gente precisa compor tudo, né, compor todo, todo o filme, então, é um, eu costumo falar que a animação é isso, tipo, a animação vai em todas as artes, né, pintura, desenho, música, tudo, tudo, arte cênica, tudo, tudo, é bem completo. Ah, então, Antônio, fala um pouquinho para a gente, a gente ficou sabendo, né, que a sua produtora, Fire Studio Animation, tem uma intenção de lançar a continuação da história de Maria Quitéria, né, a gente já quer saber um pouco mais, né, do que esperar dessa segunda parte, quais os desafios, quais são as expectativas, fala um pouquinho mais sobre essa segunda parte que a gente está animado. É, assim, essa, a gente, a gente, o nosso objetivo, na verdade, seria lançar um filme ano passado, 2020, né, uma outra parte agora em 2021 e uma terceira parte comemorando o bicentenário já em 2022. Mas, por conta da doença, enfim, né, a gente não conseguiu, não conseguiu se organizar para poder lançar esse segundo filme. então, a gente decidiu lançar, fazer um filme só em 2022 e, como toda, toda empreitada artística no Brasil, a gente enfrenta inúmeras dificuldades, né, eu digo que, assim, a gente fala de animação e fala que é tão difícil para criar o desenho, mas o problema inicial é conseguir a verba para criar o desenho, né, antes de tudo, antes de você, e, assim, a ideia você chega ali, senta um pouquinho, começa a riscar, mas na hora de você parar mesmo para poder disponibilizar esse tempo para poder produzir, a gente vê realmente esses entrados, né, e como a gente falou desse questão de missão, a gente se propôs a fazer uma campanha para arrecadar fundos mesmo para criar essa sequência, inicialmente, e terminou agora dia 31, né, como você vê, assim, a gente, a gente demorou 60 dias a campanha, a gente pleiteava 30 mil reais, a gente conseguiu 3 mil reais, né, então, assim, é um capital que a gente precisa para poder só manter funcionando as coisas, né, não é, não pagaria, não pagaria o nosso serviço, já que a gente pode trabalhar para fora, criando de novo aquelas produções que vêm de lá para cá e como um tsunami e quase que afogam, né, nosso novo espectador com eles, a gente vai praticamente virar mão de obra de lá, de fora, poder criar essas obras, porque não é valorizado a história em si, né, eu costumo falar que a gente tem a memória curta, né, e é uma, é uma, é uma, como é que posso dizer, uma, é etiquetado isso, né, como brasileiro, a gente fala muito sobre a própria eleição, que a gente não consegue lembrar de 4 anos, de quem votou, e imagine de 200 anos, a gente sabia a história de que a gente veio, quem lutou para a gente, para a gente ter as coisas que tem, a gente achou e aí vai vivendo do jeito que está, né, não é a melhor, mas, assim, já, o conforto que a gente tem é imensamente maior do que muitos outros, né, então, assim, a gente tentou essa primeira campanha, mas também não desistiu, já que como missão a gente vai levar à frente de qualquer forma, e a gente está abriu um PIX, né, para que o pessoal que puder, que eu também sei que com essa doença, muitas pessoas estão passando dificuldade, então, assim, a prioridade é só comer mesmo, né, só sobreviver, mas a gente abriu a PIX para quem puder doar, e a gente vai ver como é que vai ser, mas, de qualquer forma, a gente está produzindo e indo atrás também de recursos, de apoiadores para poder viabilizar, que a gente quer realmente em 2 de julho de 2022, a gente está lançando o filme, né, que é a sequência, que é a parte realmente que ela vai à guerra e que a gente retrata o nosso olhar de como, das motivações dela, de como ela chegou lá, que a gente, foi o resultado de que a gente chegou, né, o mais verocímil possível, não quer dizer, como você é professor de História, não quer dizer o que foi daquela forma. Então, Antônio e Michel, vamos falar um pouquinho mais de mulheres, né, no processo de independência, porque com a renovação nos últimos anos das narrativas, né, sobre o processo de independência, é comum a Maria Quitéria, a Maria Filipe e outras mulheres, né, notáveis da sua época comparecerem. E, de certa forma, são escolhas que se fazem, né, e tu até colocou um pouco que foi uma demanda também, né, a escolha por Maria Quitéria. Mas, eu queria conversar um pouquinho mais porque, assim, a gente ficou pensando aqui o grupo, né, que a Maria Quitéria, uma mulher branca, né, filha de uma família que, de certa forma, tinha posses, né, e foi condecorada na Bahia, a Maria Filipa, uma mulher negra, esquecida, esquecida, inclusive, naquele momento em que a Bahia deu a condecoração, né, porque a Maria Quitéria foi condecorada na década de 50, a Maria Filipa teve um reconhecimento que fazem aí 10 anos. então, assim, a gente só queria fazer uma provocação no sentido de da escolha pela Maria Quitéria, então, está relacionado só a essa demanda que tu colocaste lá no início, né, e em algum momento vocês pensaram em fazer algo sobre a Maria Filipa também? Tem, na verdade, tem, nessa sequência que estamos fazendo, tem tanto um trecho com a Maria Filipa tanto quanto a Joana Angélica também, então, assim, a história da independência da Bahia é a história de mulheres fortes, é a história dessas figuras. Em questão da escolha de Maria Quitéria, foi mais por uma questão, assim, não só questão de demanda, foi mais por, assim, a gente está em Feira de Santana, a gente tem o estúdio em Feira de Santana, e São José é muito próximo de Feira de Santana, então, a gente está ligado praticamente muito mais próximo de Maria Quitéria do que faria Maria Filipa tanto quanto Joana Angélica. Então, essa foi uma das escolhas, mas, claro, a ideia, a história dela que me foi passada foi o gatilho para eu conhecer, chegar a conhecer mais profundamente até as outras mulheres, e até por conta disso, um dos meus intuitos foi isso, se funcionou para mim esse gatilho e eu fui buscar e eu conheci essas outras figuras, conheci mais a fundo a própria história da independência da Bahia, talvez funcione com outras pessoas também, já que não foi, eu não costumo olhar Maria Quitéria a Branca, eu não consigo, sinceramente, eu não vejo, eu não consigo, simplesmente não me importo muito com essa parte, foi, foi, mas, assim, nosso intuito foi o que ela fez, sabe, a obra dela, o exemplo, a gente tão carente de exemplo, o exemplo, né, e, assim, uma das coisas que a gente veio conversando tanto na produção foi que a força dessas mulheres veio muito mais, assim, da ideia de proteger sua família, sabe, de proteger, de ser, de ter aquela posição de mulher mesmo, assim, de defesa, né, dos que amam, do que algo como a pátria, né, elas estavam, para mim, elas estavam defendendo as pessoas que amavam, os lugares que amavam, não a, como eu falei, a pátria, porque eu acho muito difícil que elas entendessem o que era, né, o Brasil em si, eu acho que elas estavam se sentindo oprimos, vendo essa opressão e essa ameaça à família, e foi esse o nosso foco na produção, mas essa questão de Maria Quitéria foi mais isso mesmo, foi mais por casar essas coisas, né, mas nessa segunda parte tem tanto Joana Angélica quanto tomo, vale a pena. Bacana você, né, nos adiantar sobre isso, porque certamente o entrelaçamento das histórias dessas mulheres, né, vai provocar muito os professores, educação básica e ensino superior, é isso que a gente quer, porque o momento que o filme e talvez também agora o quadrinho, né, possa fazer parte do portal do Bicentenário, a gente quer realmente que isso se, que as escolas falem mais, né, nessas mulheres. E aí? A gente sempre vislumbra, né, nessas animações, as possibilidades, né, e nessa sua fala me trouxe muito essa ideia de transportar a construção de uma animação para a sala de aula. Podemos fazer animação amadora em sala de aula? Quais os recursos são necessários? Quais as possibilidades? Que dica você poderia dar para professores e professoras, estudantes que estão nos assistindo, que querem se aventurar nesse mundo da animação? É, assim, animação, tá aí? Dá para ser feito praticamente com qualquer coisa, né, qualquer coisa mesmo. A gente vê, tem vários modos de animação, papel, a gente pode mover lá, então dá para ser feito stop-motion, dá para usar recursos digitais grátis, tem programas grátis. Eu costumo falar que, assim, bastando vontade, a gente faz qualquer coisa. e tem material suficiente hoje para poder entender alguns princípios, né, de animação, tem alguns princípios que balizam todo o processo. E, assim, eu acho essência, é muito bom mesmo você conseguir estimular os alunos com coisas que tornam interessante o próprio ensino, né? Eu tenho um amigo que ele faz sessões de RPG com os alunos e é excelente porque, assim, você consegue, com a narrativa de RPG, você consegue fazer com que os alunos entrem naquele ambiente e, por eles conseguirem visualizar muito melhor do que uma decorada, tipo, decorar um texto, eles conseguem emergir e se importar com aquela situação. Então, eles começam a entender o que é, como se vestir, como se portar, essa imersão depois ser transposta para uma animação, assim, faz uma cadeia de que, assim, estimular alunos de todos os tipos. Alguns alunos podem não saber desenhar, mas alguns sabem atuar, então, podem fazer vozes, outros, podem fazer, assim, cada um pode, dentro do que se precisa na animação, contribuir. Então, realmente, seria uma excelente ferramenta, né, a ser estimulada pelos professores. Tá, legal, Antônio. A gente, uma outra pergunta, vocês tentaram algum streaming, né, algum parceiro, ou algum incentivador, como é que está sendo isso? Eu sei que o Portal do Bicentenário já se propõe aí a construir, né, uma parceria, né, um diálogo. Lembrando que você falou de gamificação, você falou de como essa animação pode entrar em sala de aula. O Portal do Bicentenário é um espaço que já disponibiliza, né, já está disponibilizando materiais em relação a jogos que tratam de temáticas na discussão desses 200 anos. Mas me fala sobre os streamings e sobre essas parcerias, esses incentivadores. É, a gente, a gente está iniciando. Então, assim, a gente também tem noção do, do nível que estamos, né, a gente, no próprio Madactéria, foi uma curva de aprendizado bem grande, já que, assim, foi nosso primeiro curta mesmo, com mais de um minuto, né, então, assim, a gente foi um aprendizado, então, a gente foi criando e aprendendo sobre o processo. E agora, com o segundo, a gente quer realmente, como é que posso dizer, botar em prática tudo o que aprendemos de uma forma unificada. Então, a gente quer estar produzindo esse segundo filme de um jeito mais unificado. em questão de streamers, a gente tem um material para poder levar até os sites e eles estão precisando, né, a guerra, assim, que eles estão de tantas de streamers, eles precisam muito de conteúdo, né, só que a gente precisa ter esse conteúdo avalizado, né, então, assim, a gente precisa chegar ao nível que eles precisam, que a gente precisa para eles colocarem na tela. E a gente está em busca disso, né, a gente está agora também com a produção, começando a produção do Castro Alves, outro baiano também notório, e a gente tem essa intenção de criar um produto que seja apresentado nessas telas, já que se nossa missão é apresentar para o maior número de pessoas, então é uma escolha lógica chegar também nos streamers, né, já que o consumo de vídeo que nos motivou a fazer Maria Quitéria em vídeo está tão amplo, estão tomando essas proporções. Jani, Pedro, acho interessante isso, porque eu queria aproveitar esse momento assim também, para fazer uma pergunta, fazer uma pergunta para você, todos vocês que são professores, direcionado para a gente, né, nessa área profissional de animação, de ilustração, temos que ter um embasamento também histórico, temos que, não podemos só inventar alguma coisa de jogar para as pessoas, porque imagine que você estuda, você é um professor de história, você está ensinando tudo direitinho, de repente chega dois rapazes assim e ensinam tudo errado do que você dá, então também não é interessante, então assim, para a gente, qual o conselho que vocês dariam, o que vocês, assim, poderiam mostrar para a gente para poder agregar em nossa área, assim, como animadores, como ilustradores, o que vocês acham interessante, para que a gente possa frisar no próximo momento, no próximo animação, o que vocês acham interessante a gente ter como base, assim? Beleza, essa entrevista se inverteu, não tem problema, Michel, obrigado. Obrigado, obrigado pela pergunta. Olha, como o próprio Antônio falou, o processo de animação é um processo multidisciplinar, transdisciplinar, interdisciplinar, que envolve muitas mentes, envolve muitos saberes, né? Eu acho que é importante a gente ter essa, esse diálogo e essa conexão com as outras áreas do conhecimento. Eu falo muito para os meus alunos que é muito importante eles terem professores e professoras de diversas áreas, né? Com saberes diferentes, que possam conectar e que possam fazer essa interlocução quando a gente fala, por exemplo, da Maria Quitéria. Então, a dica sempre que eu dou é chama a gente, chama os historiadores, chama os professores, vamos dialogar, vamos trazer documentação, vamos trazer material de ponta de grandes pesquisadores e pesquisadoras da universidade, mas com um linguajar, com uma fala que consiga também atingir o ensino básico, que consiga atingir um estudante de design que talvez não tenha ido muito bem em história, no ensino médio, mas que tem interesse em discutir questões ou problematizar questões em sua arte, em seus traços, no seu cotidiano. Então, o diálogo, a proposição, o próprio portal do Bicentenário, não como um portal de história, mas como um portal que dialoga com todos esses saberes, é fundamental para a gente poder construir junto, para a gente poder pensar junto, poxa, vou trazer um historiador, vou trazer um biólogo, é o biólogo que entende de pássaros, é o canto do pássaro, que eu vou colocar que não é um canto de um pássaro norte-americano, europeu, mas um brasileiro, é o cacto, é o bioma, é o espaço, é o cenário que eu estou representando, a gente precisa de múltiplos saberes. Então, a dica que eu dou é convida mais gente, faz todo mundo participar coletivamente, que eu acho que é o melhor caminho. E eu, Michel, eu diria que registrar o processo de criação de vocês, para nós, é muito importante, inclusive, o que motivou essa entrevista, porque nós postamos, o Antônio autorizou, e nós publicamos no portal do Bicentenário o filme, a primeira parte. E a gente ficou pensando mais, a gente queria saber mais, como que foi criado, as dificuldades, as escolhas, e aí a entrevista, ela se justifica, porque ela vai compor, junto com o filme, e agora com a história em quadrinhos, ela vai compor um material que vai subsidiar o planejamento do professor. Então, para nós, na sala de aula, é muito importante conhecer o processo de vocês. Por quê? Porque a gente, quando utiliza essas linguagens em sala de aula, a gente sempre questiona, sempre debate muito com os alunos, o processo criativo, e a especificidade dessa linguagem, né? Então, isso que vocês colocaram no decorrer da entrevista, né? De como é feita a animação, quer dizer, a gente não quer utilizar a animação somente como uma ilustração, só para trabalhar o conteúdo, a história da Maria Quité, não é só isso que a gente quer fazer na sala de aula, a gente quer também trabalhar com essa linguagem da animação, a especificidade dessa linguagem, né? Porque tem aí uma, tem uma poética em tudo isso, que não, eu não posso levar para a sala de aula só com uma forma utilitarista, né? Ah, como que a partir da animação eu posso conhecer a história da Maria Quitéria? Não, o que a gente faz? A gente coloca para os alunos sempre esse questionamento, quais foram as escolhas, né? Do roteirista, do diretor, do ilustrador, que escolhas? Por que que essa imagem está com esse ângulo, né? Com essa cor, está próximo a esta cena? Então, essas escolhas, elas são muito interessantes porque é não trabalhar na perspectiva de uma verdade única, né? Mas de um processo de criação mesmo. Então, para nós, é muito, muito bacana quando tem um make-off lá, né? Inclusive, até com fotografias desse processo, mas se vocês puderem visibilizar o processo criativo, é fantástico do ponto de vista pedagógico. É, eu, foi muito interessante a professora Carmen falar sobre isso, porque eu estava vendo processos em outros países, né? E, na França, algumas crianças são educadas a respeito do audiovisual deles. Então, assim, elas aprendem sobre os diretores, sobre a criação, sobre o roteiro, para poder aprender a gostar da própria cultura deles desde o início, né? E isso é a valorização que às vezes a gente espera, né? assim, não adianta você dizer que não gosta se você nem conhece, né? Não chega nem a conhecer. Você, depois de conhecer, você pode dizer que não gosta ou não gosta, mas ter esse preconceito assim é quase, né? Não dá mais para ser feito desse jeito. E a... É importante mesmo essa questão do processo. A gente teve até intenção de fazer isso. A gente não teve tempo. Teve tempo para fazer isso. Porque, assim, como eu falei, a animação é uma coisa para várias mãos, né? E várias cabeças de estilos diferentes. Então, assim, a gente precisou fazer tudo porque o recurso não dava, né? O que a gente mais tinha e ainda tem é a vontade de criação. Mas, realmente, a questão do processo em si é importante. Se a gente fala tanto de história, a gente precisaria também documentar a nossa própria, né? Mostrar o processo para que sentive a outras pessoas. Mas, realmente, as dificuldades foram grandes, né? Mas o... Eu acho isso importantíssimo e essa... de falar de mostrar que não é uma coisa que é feita do éter, né? Essas coisas surgem e o audiovisual, a nossa arte, surge do nada. E não. E tem pessoas que estão ali por trás e pessoas que, às vezes, vieram da mesma... assim, mesmo tipo, mesma origem, né? Que essas crianças e incentivem elas a também criarem, né? Mostrar a possibilidade. Até porque, Carmen e Pedro também, o quanto a gente tem mostrado sobre o processo das animações, sobre o processo de um estudo aqui no Brasil, né? O quanto a gente tem mostrado para as pessoas como é feito para que as pessoas se interessem em busca isso. Mesmo no início, eu vi as animações contra a Disney de vários lugares e não imaginava como era trabalhar com isso. Eu só vi o produto pronto, como você disse, só estava entregue. Mas cadê essa curiosidade? Não sei, para ver como era como é o mercado. Eu não entendo assim como você disse, que precisa mostrar o processo da dificuldade, por que passei desse ponto para esse ponto. E, sim, isso é muito importante. E muito obrigado por essa dica. É, e eu acho que é isso, assim, né? Que quanto mais as escolas, as universidades, quanto mais a gente conseguir levar para a sala de aula, né? Esse processo criativo de diálogo com a educação, acho que vai despertar curiosidade para os alunos buscarem, né? Como vocês disseram, acho que não é só a história da Maria Quitéria que puxa a história da Maria Filipe, que puxa a história de outras mulheres, mas também a própria linguagem da animação, né? E a gente, então, agradece muito o Michel e o Antônio, né? Porque, certamente, a gente vai agora compor um material didático com essa entrevista e com o quadrinho, com a animação, com a outra parte do filme, certamente, e a gente vai publicar esses materiais didáticos lá no portal, vocês vão poder acompanhar, vão poder dialogar com os professores, quem sabe a gente faz aí, né? Um diálogo de vocês com os alunos, com os professores, e eu tenho certeza que vocês vão ficar, assim, também aguardando o que os professores vão produzir com todo esse material que vocês produziram, que vocês colocaram aí para a gente, né? Então, muito obrigada, e a gente fica na expectativa de que vamos produzir coisas muito bacanas aí e dialogar, continuar o nosso diálogo. Obrigado pela oportunidade, e, assim, é sempre gratificante. Uma das coisas que nos motiva, um dos pagamentos, que eu costumo dizer, um dos pagamentos, é a gente ver que teve alguma relevância na nossa história, que a nossa missão de mostrar a história, mostrar, contar essa história, chegou às pessoas, e as pessoas realmente se importaram, né? Se importaram, e, assim, e que esse conhecimento se dissemine muito mais, né? Que a história de Maria Quitéria realmente ganhe esse escopo, pelo menos no país, né? E a gente fica feliz, é só, realmente, é um dos pagamentos mesmo que a gente tem, e agradecer a todos mesmo pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado pela dica, obrigado por, nessa interação, não só vocês, mas todas as outras pessoas, né? Estão dando esse impulso para poder fazer a interação, fazer essa junção, e expandir um pouco mais esse conhecimento, essas áreas. Muito obrigado de novo pela participação, e é isso aí, obrigado a todos. Até a próxima. Legal, obrigado, Antônio, obrigado, Michel, e a gente finaliza com um trailer. Valeu, até mais. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto